Vamos de Round Pistol, mais uma vez a equipe da Doname muito próxima aqui de sonhar com 2-0 seco porque vem pro seu mapa de escolha a pressão total pra equipe da Jogo de Ouro que vai ter que mostrar o porquê chegou nessa final e essa final, obviamente, que a gente conta com o nosso patrocinador, o Itaú porque isso muda o game, senhoras e senhores vamos lá, pistol na tela, de olho no Misfit vai garantindo aqui, quem sabe a primeira neutralização o Spotas já os jogadores caem ali pela região do Rio, né? e de ouro aqui no Hugo aquele que tenta fazer o abaixo acaba caindo ali da região da caverna já tem entrada pro bombsite da B a equipe tá Jogo de Ouro, vai sonhando mas olha o Niezin e Spotas C4 já não é a primeira vez no jogo que ele consegue ali derrubar o player com a C4 o Mario, né, o XP agora tem que vir com tudo consegue eliminar agora o Niezin, cai pra uma situação de 2v2 mas ainda o trabalho de informação da equipe da Doname tá muito bom porque olha o mate que trabalho no mate duas belas eliminações e o round pistol é das... fica das mãos da equipe da Doname muito bem jogado, né? principalmente por esse combate na região do meio a partir do momento que você dá esse combate no meio o Spot do jogador do TR, normalmente se você tá sozinho se você tá num setup defensivo da região do meio você vai abdicar dessa informação e facilitar essa transição entre os bombsites pra equipe TR mas o fato é que eram dois jogadores por ali e um tava inclusive de dual bereta então eles queriam mesmo esse confronto, queriam essa briga pela região do meio e quando eles abrem o pixel e não veem ninguém, eles já entendem que a rotação foi feita pela parte do rio deixa as pontas muito confortáveis pra jogar e se reposicionar de uma maneira adequada pra defender esse pico muito bem jogado pela Doname e tá aí, ó, trocas a equipe da Jogo de Ouro força, né? faz o seu force buy o mate tenta fazer ali o contato pelo meio otimizando a smoke que tinha por ali só que é treinado logo na sequência abre-se um espaço aqui pela região da liga e também aí da Double Door vamos ver como que a equipe da Jogo de Ouro vai fazer sua proteção já chega o contato o XP consegue a primeira eliminação, já é treinado pelo Hugo logo na sequência o Elbote consegue ali a neutralização do Hugo a gente cai pra um 3v2 olha a vantagem numérica da equipe Jogo de Ouro vai rotacionando, o Tontinho vai fazendo aqui esse trabalho de jogar mais atrasado aí do bloco propriamente dito que batalha aqui agora o Nezin neutralizado pelo Diaba e aqui é a situação favorável só que olha o Paquetá o Paquetá que pode chegar e quem sabe até orquestrar ali um ninja senhoras e senhores, cadê o suporte dessa equipe? o Diaba aqui que tem que se aproximar, faz muito barulho o Paquetá escuta o Elbote também chega neutralizado que clutch do Paquetá roundaço da equipe da Noname olha Celão era uma desvantagem numa situação de 3v1 que o Paquetá aqui brilha na frieza gigantesca sem defuso sem defuso e assim, vamos lá, a equipe da Jogo de Ouro completamente perdida essa aqui é o Realb uma situação de 3x1 onde você tem um jogador pelo rio tem um jogador que já infiltrou pelo meio e não explotou ninguém não precisa plantar C4 com tanta pressa tem muito, tinha aproximadamente, se eu não me engano, 40 segundos de round com certeza 30 segundos tinha, pra mais então você não precisa se precipitar e fazer esse plant da C4 com tanta pressa acalma um pouco, espera deixa os jogadores chegarem um pouco mais próximos de você pra fazer esse plant de você valorizar esse 3x1 novamente, aconteceu no mapa da Nuke agora acontece novamente tudo que o jogador quer é achar 3 confrontos isolados e ele consegue fazer isso e olha a situação de triple é... tentativa, né de buscar esse espaço com o triple pick aqui da região da Noname essa trade kill acontece, né cai ali o Niezinho mas o Paquetá já chega pra cobrar e a equipe da Jogo de Ouro agora vai buscando o espaço pela região ali do meio, né de Big Map ali na ligação só que aqui o Elbode tava na Disney o Paquetá pega o jogador ali basicamente de lado vira um Easy Frag e o que era ali uma igualdade cai pra desvantagem e Noname aí com a predominância de jogadores Diaba vai abrindo aqui pelo Scope pode fazer a primeira neutralização tira o Paquetá pode ter essa trade vai encurtando aqui o Misfit e consegue essa eliminação temos situação agora de 3v2 só que o Mark tá muito ralfado 4 de HP ele que vai fazendo o âncora do bombsite da A enquanto a rotação da equipe da Jogo de Ouro é totalmente lá pro bombsite da B vem essa Smoke pra neutralizar o rato vai se tornando fade out aqui se formou os 14 segundos finais já ali fica já consegue se dissipar, né e total movimentação agora pro Hugo e pro Misfit jogar os jogadores da equipe da Jogo de Ouro que vão fazer na famosa mira cruzada junta os 3 players da equipe da Noname pra jogar de fato em conjunto vão abrindo, angariando esse espaço tem que tomar cuidado Smoke agora pra C4 Smoke não ficou nem um pouco ali favorável isola o confronto contra o Tontim o defuse vai acontecer o Wiggy não tem pra onde ir pego pelo Misfit e tá lá 3x0 que protocolo de retake, viu? protocolo muito bem jogado equipe da Jogo de Ouro peca novamente porque vamos lá a partir do momento que sofre essa pressão aí o XP ele consegue uma eliminação ele fica vivo ainda por mais uns 10 segundos enquanto a sua equipe tá parada no meio em vez de ganhar espaço aproveitar essa informação que era uma agressão fundo e o meio estaria fragilizado e adiantar esse pixel não espero o XP ser eliminado pra daí começar a ganhar espaço pela região do meio reposicionamento já tava sendo feito por parte da Noname e aí nessa situação 2x3 é jogável é um retake jogável desvantagem numérica sim mas ainda é jogável mas a partir do momento que você planta C4 e se posiciona num lugar onde você não tem visão dela que foi o que aconteceu com o jogador que foi pra ligação você acaba deixando duas situações de 3x1 então acaba pecando aqui a equipe da Jogo de Ouro em situações que não pode dar essa brecha perfeito e olha dentro da Smoke o Paquetá novamente vai fazer a exilinação ele que brilhou muito fazendo essas baixas aqui pela região do Altar vai tentando esse contato com os players da Jogo de Ouro novamente um tanto quanto espritados pelas pontas vai cair agora o Iguin na região próxima da Double Door e o Diaba vai tentando fazer essa neutralização dentro da Smoke e vai garantir anula agora o Hugo a situação volta a ficar um tanto quanto vantajosa pra equipe da Jogo de Ouro porque 3v3 vantagem em TR existe um buraco defensivo basta achá-lo só que o Misfit consegue uma kill e também a informação de que os jogadores da equipe da Jogo de Ouro possam fazer essa passagem pela caverna e quem vem ali pra aproximar é o Niezin a qualquer momento teremos esse contato faz essa Smoke defensiva vai trabalhar agora no cover dela elimina o EXP era a C4 ao chão vai sobrando apenas o Tontim 49 de HP ele que tá no 2v1 e vai eliminar o Niezinho porém ele não tem informação alguma da onde tá o Paquetá e aqui vai ser puro timing o Paquetá que pode pegar o jogador ali de costas só que o Tontim pode ter uma leitura privilegiada de aproximar pro bombsite da B colocar essa C4 ali ao chão e ter aqui possibilidade de colocar e trabalhar nessa questão de um pós-plente com certeza e a rotação do Paquetá vai acabar sendo demorada ele tava justamente pelas costas esperou o vacilo do Tontim mas teve uma leitura absurda do Tontim pra jogar esse um X1 e a partir do momento que ele demorou pra pegar a eliminação pra cima do Niezin e não teve pressão pra cima dele do Paquetá ele instantaneamente percebeu que o jogador tava marotando conseguiu fazer essa transição um X1 ganhável pra ele é e acredita aqui que o Paquetá acabou fazendo barulho Tontim tá por aqui a angulação dele é muito favorável mas no 1v1 Paquetá novamente fazendo clutch pra sua equipe e 4x0 lá do CT é e aí o Tontim acaba ficando numa situação numa posição que não é legal numa situação do 1x1 situação do 1x1 quando você tem que jogar você tem que evitar ficar numa situação que você fique imóvel que você não tenha condição de se reposicionar se ele faz esse plant vai pra ligação que inclusive o lugar onde ele acabou de ter vindo então dificilmente o Paquetá conseguiria estar na cola dele sem fazer barulho ele teria uma movimentação muito maior daria uma dificuldade muito maior pro Paquetá encontrar ele porque ele plantou num lugar totalmente aberto pro fundo pra ligação pra base CT então dificultaria muito a situação do Paquetá ele acabou se comprometendo nessa situação de all-in o Paquetá agradece e traz esse quarto ponto é a grande complicação o gap era total kill-win exatamente era esse o termo não tinha como se reposicionar ou era kill ou eliminação e ali acontece o que não era nada um pouco favorável pra saber o que ia fazer o 1x1 e aqui ó o Diablo já consegue a eliminação pra cima do Marte cai logo na sequência o Mist consegue essa eliminação o Niezin troca da entrei do Paquetá a situação é vantajosa pra equipe da Noname mesmo com o Niezin ali com 39 de HP contra um Tontim com a C4 vai buscando esse espaço pela região aqui do rato pode encontrar um bombsite da Beguivado a equipe da Noname que vai jogar de mãos dadas né então vão preferir guivar as pontas pra jogar propriamente aí novamente na situação de pós-plente Tontim vem para o clutch pode dar de cara com os dois players e é o que vai acontecer a Trade Kill na sequência a Insta Trade Kill tá aí o belo trabalho do Mist e também do Niezin de jogar aí junto o quinto ponto da equipe da Noname NT Tontim quinto ponto e é tiro no corpo e Piste daquele jeito o clima de grande final vai esquentando a Noname vai ganhando confiança e tô sentindo novamente como eu mencionei por parte da Jogo de Ouro se eles processam o mesmo TR Apático que aconteceu na Nuke eles estariam em grandes problemas aqui no mapa da Nubes e é realmente o que vem acontecendo o TR muito disperso ó diabas faz essa kill na B é depois perdão na A aí depois seu companheiro vai fazer a entrada na B completamente sozinho numa situação 3x3 não tem porque você comprar esses confrontos isolados é tudo que você até quer tem que jogar mais junto tem que fazer valeu coletivo aqui o jogo de Ouro tá vacilando demais perfeito e aqui eu tenho esse entendimento que a equipe tá no meio tá jogando como se fosse uma Ancent eu gosto de comparar que é esse CT massivo esse CT que coloca a pressão não só pelas pontas mas também neutralizando o meio e o padrão tático no caso aí o padrão de antitático da equipe da Noname sempre modificando aqui vai conseguir já a primeira neutralização o Iguin acaba caindo novamente naquele contesto dentro da Smoke e a equipe da Noname muito sólida na questão da região do rato eu particularmente entendo que a região do rato é uma região muito meta selão e que abre uma variedade principalmente de Split Bomb Site da B só que agora o Paquetá acaba tomando aquela iniciativa um pouco que não precisava no momento mas a trade aqui já acontece o match fecha aí a região do meio com duas boas eliminações coloca pressão pra equipe da Jogo de Ouro que novamente em desvantagem Diaba vai poder fazer essa passagem dentro da Smoke vai surpreender garante a eliminação pro match logo em sequência o Hugo faz essa trade kill é apenas o Tontinho no round e que vai ser pego pelo ótimo âncora que o Hugo vai fazendo 6 a 0 6 a 0 e contando uma situação complicada pra Jogo de Ouro precisa pedir um pau precisa conversar aqui entre eles pra tentar se reestruturar nesse lado do TR se a coisa não tá funcionando no padrão se eles não estão tendo uma facilidade em somar esse team play no padrão tenta jogar um pouquinho mais rápido deixa só um jogador cortando a rotação pelo meio tenta fazer um rush em uma das pontas tenta acelerar um pouco mudar um pouco de ritmo porque fica clara a situação de zona de conforto que a equipe da NoName está nessa região e olha a banca olha lá aqui agora encaixa spray bom do Tontinho ele e Nina não só o Nezin mas também tira um mate anula dois jogadores importantíssimos da equipe da NoName numa agressão aí massiva eu ia falar exatamente isso falta aqui um pouco de alternância de velocidade e não isolar esses confrontos cai agora o EXP o Paquetá consegue o abate cai o Hugo num bom avanço mais uma vez avançando pela região ali da passarela pelo redomínio do meio e garantindo essa kill traz para um 3v3 o que era um 5v3 proposto pela equipe da jogo de ouro cai para uma igualdade porém C4 ao chão é pressão agora de retake para a equipe da NoName Hugo vai garantir mais uma capitalização para cima do Iguin apenas Diaba e é o bode Diaba consegue a kill Misfit bem demais aí o espaçamento do seu teammate faz essa trade traz para um 2v1 é o bode o seu momento é o bode de brilhar quem vem agora é o Misfit e num belíssimo flick ele faz essa kill 7x0 e contando o selão a alternância de ritmo até que funciona só que volta aqui aquela questão de vamos jogar safe vamos jogar com a C4 novamente algumas tomadas de decisões que não é válida pelo contexto da partida com certeza a XP não precisava ter dado esse confronto no fundo para começo do story e depois vem o jogador que faz esse lurker que acabou me fugindo de quem era que acaba sendo tradeado na região do meio que ele vem pela base CT tradeado pelo jogador da WP na ligação ele poderia ter tido um pouco mais de calma tinha um jogador avançado na posição do céu e outro guardando a posição do rio ou seja era certo que não tinha nenhum CT no bode ainda joga com mais cautela joga numa situação em que você seja um elemento surpresa e consiga uma multiplicação acabou se complicando demais 7x0 situação complicada mais um round de vantagem para jogo de ouro tem que pontuar agora perfeito né não adianta você chegar numa vantagem numérica e não sair com ponto né olha lá a vantagem que cai logo na sequência um mate com uma belíssimo né um belíssimo reposicionamento de mira consegue essa eliminação cai o Niezinho aqui pelo rato as situações de 2v2 e estamos falando de um 2v2 que se transformou no 1v1 é difícil é difícil olha mais uma situação em que jogo de ouro se precipita nesse confronto 2x2 eles novamente fornecem confronto individual tá quase que um DM exatamente é bem isso aí é bem isso aí estão querendo resolver muito na bala sendo que a noob você joga muito int em play tá e o Hugo pode fazer essa neutralização não só pode como vai e é ponto da equipe da no name era uma situação de desvantagem se torna uma vantagem e é a pontuação que uma gente já tinha dito não adianta você fazer uma situação de 5v3 e não sair com ponto 8x0 baile da no name nesse primeiro round baile baile isso aqui cara é complicado como eu disse jogo de ouro precisa pedir um pausa aqui precisa esfriar um pouco o ritmo você mesmo mencionou sobre a importância desse confronto no caminho de rato e vem sendo efetivo demais aqui pra equipe da no name eles vêm consecutivamente batendo muitas vezes mudando o ritmo fazem uma smoke batem em dois ali com uma bang perfeita vinda do meio as vezes nem fazem a smoke só compram essa briga em vantagem numérica fazendo a molotov ali pela janela de quem vai pra esse bom do site então fica difícil eles conseguem ter um confronto muito isolado nessa região do rato e normalmente sai com uma vantagem numérica por acaso se não sai com a vantagem numérica por ali eles tem a informação necessária e um posicionamento avantajado pra jogar o mid round tá aí olha o Higgin por exemplo avançando na smoke bangado uma kill muito mais favorável ali pro CT agora vem o Tontinho acaba queimando na molotov é senhoras a molotov expand e ela queima olha só mais uma vez como a equipe da jogo de ouro está sendo displicente aí olha são críticas construtivas aí pra equipe tá jogar em etapas jogar mas em conjunto não ter esse hinto de heroísmo eu sinto muito isso nos jogadores nesses acelheiros principalmente jogando de uma maneira um tanto quanto individual esse ímpeto do eu vou resolver com multi eliminações dentro de um CS Rael a gente sabe que isso não funciona né Celão é a famosa síndrome do herói né é a famosa síndrome do herói que quer fazer com que você resolva o round sozinho mas CS é 5x5 né CS em alto nível então nem se fala precisa ter mais teamplay precisa ter mais coordenação aqui a equipe da jogo de ouro porque senão vai ser outro atropelo outro panco 2x0 numa grande final desse jeito olha fazia tempo que eu não via viu Bia eu também a gente tá falando por exemplo de peças individuais que não tão conseguindo performar por exemplo ali o Iguin então isso mostra como a equipe como você falou talvez um rush pela lateral e você deixa um ponta passiva só pra cortar a rotação já que o entendimento do padrão de antitático que a equipe da Nuneime tá falando tá fazendo né até o atual momento era massiva era sempre um avanço coletivo ali pela região do meio sempre dois jogadores ou três jogadores às vezes né então tendo esse indicativo você joga contra isso algo que a equipe da Jogo de Ouro não tá tendo olha o Iguin agora belo avanço consegue ali ser um fator surpresa só que aqui era já até o momento aí de frear já pega uma informação agora vamos ver como que a equipe da Jogo de Ouro vai jogar contra uma equipe da Nuneime numa situação de desvantagem novamente e aqui olha lá isolando esses confrontos o mate já consegue mais uma boa capitalização o Hugo chega agora no suporte pode se prender que tem jogador ali naquela região e vai ser pego este SP a vantagem cai por terra vem pra desvantagem o Misfit vem abrir o gap a gap vai fazer essa eliminação a C4 não foi colocada no chão ainda em nenhum momento senhoras e senhores apenas Diaba AWP e o sonho dizimado é os dois dígitos vitória parcial e segue o baile e a equipe da Nuneime é já sinto claramente um clima de aceitação por parte da Jogo de Ouro porque vamos lá Iguim pega essas duas eliminações primeiro são dois jogadores com a Bison não é uma arma frequente que a gente vê comem a própria Molotov no caminho de rápido tudo bem jogada ali nada dá certo vamos tentar uma jogada diferente nem que seja uma coisa um pouco mais exótica como foi a situação da Jogo de Ouro come a própria Molotov consegue duas eliminações fica novamente num 5x3 com o Bomb completamente urinado e a partir desse momento começa a comprar confrontos individuais começa a avançar desnecessariamente e a equipe da Nuneime se recupera 10x0 é é a situação não tá bom aqui pra Jogo de Ouro nem um pouco nem um pouco aqui o Niezinho eliminado mas o Misfit lá da outra lateralidade conseguiu baixa só que a Trade Kill é o que a gente sempre fala as trocas rápidas espaçamento entre os jogadores muito curtos você sempre vai trazer o que é uma desvantagem por uma vantagem ou até uma igualdade o belo trabalho aqui do Paquetá o Hugo vai fazer essa capitalização com um belo domínio em 2 pela região da caverna sempre em 2 tá aí o Paquetá vai eliminar o Elbote sozinho aqui próximo da região da tumba na verdade saída ali da ligação o Higuinho agora vai ser pego o Paquetá com mais uma neutralização 11 pontos e segue somando a Nuneime segue somando segue somando e com seriedade a equipe da Nuneime a gente não vê esse excesso de confiança transparecendo mesmo com esse placar extremamente vantajoso eles vão jogando de maneira correta vão se comunicando muito bem a gente vê o Paquetá completamente esperto com essa infiltração pelo meio porque sabia que era a única brecha deixada até então pela equipe da Nuneime e com isso ele se posiciona de acordo mesmo depois que teve espotado no fundo recua faz essa rotação não sofre pressão pelo fundo infiltrou meio vou cuidar dessa região consegue trazer três eliminações e o décimo primeiro ponto aqui mais um rush do Iguinho pegando essa primeira eliminação do Kizong é só que cai já o Elbote na sequência cai o Diaba o Tontinho ainda consegue fazer essa eliminação olha o controle e espaço de mapa que o Paquetá consegue buscar já neutraliza mais um player da equipe da Jogo de Ouro e o avanço que já não valeu de nada porque nós estamos falando de situação de 3v1 3v nada agora porque o Paquetá vai fazer mais uma kill 12x0 eu sinto muito falta aqui de fundamentos e fundamentos base principalmente de você jogar em etapas entre velocidade e caminho e endgame exatamente mencionei que para a gente ter uma Anciente a gente dependeria muito do resultado da Anuki como não teve uma Anuki a gente vai acompanhando esse resultado aqui muito apático muito aquém do esperado por parte da Jogo de Ouro não é o mapa de escolha deles não é o mapa de escolha deles é uma equipe nova a gente já mencionou sobre isso é um mapa difícil de você jogar quando você não tem uma zona de conforto quando você não tem o costume de jogar mas ainda assim como você mencionou fundamento básico existe em todos os mapas independente de você ter o costume de jogar nele ou não e é isso que está devendo aqui o Jogo de Ouro perfeito é uma grande final senhoras e senhores é o que o Celão falou você pode não ter intimidade com o mapa mas jogue o seu faça o seu olha ali eles tentando já isolar ali a C4 por exemplo é virou baderna virou baderna virou meme virou meme agora é só na trocação o Hugo consegue eliminar o Wiggin vai sobrando apenas eles está aí senhoras e senhores olha de zero aqui não a menos consegue um primeiro ponto e um ponto bem na trocação né Celão foi bem aqui quase que um DM eu diria exato exato trocação sincera ali onde finalmente os confrontos foram a favor da equipe da Jogo de Ouro principalmente os principais confrontos que não estava conseguindo nenhum estava conseguindo ganhar alguns confrontos mas depois ficava devendo ali nos fundamentos básicos como você mesmo já trouxe pra gente então era uma situação complicada depende muito desses confrontos consegue trazer o primeiro ponto mas aqui sinceramente do jeito que está jogando aqui da Jogo de Ouro eu acho que já aceitou o resultado que vem sendo aplicado né é particularmente você chegar aqui a 12 pontos CT no mapa da Nubes é muita coisa né o Mate já consegue ali a primeira capitalização pra cima do Iguin o Tontinho já está ali esperto com o avanço do rato consegue ali uma troca e vai eliminar aqui o Misfit né curioso né buscou ali a informação poderia ter valorizado um pouco este SP aqui acaba tirando bastante HP do seu próprio teammate o Niazin vai favorecendo aqui na Smoke transformou quase numa One Way vai garantir duas belíssimas capitalizações está lá Niazin quer jogo tanto quanto paquetar pra garantir mais duas eliminações e o décimo terceiro ponto no Name décimo terceiro ponto já está colocando a segunda mão no caneco no título dessa etapa da Liga Gamers Club etapa aberta 13 a 1 no lado CT meu amigo uma situação que confesso que eu não esperava tudo bem a gente já teve uma nuque bem apática a Jogo de Ouro pode ter sentido isso pode ter sentido perder o seu mapa de escolha da forma como ele foi perdido mas mesmo assim não é motivo pra você pelo menos não tentar é isso que está faltando pra Jogo de Ouro sinceramente tá faltando querer um pouquinho mais tá faltando tentar jogar com um pouco mais de seriedade perfeito perfeito é o que falou tudo é a falta do querer por exemplo aqui avanço totalmente desnecessário o Nukie consegue capitalizar o Elbode Kai Diaba Kai Iguin Kai Tontim falta apenas o EXP sozinho no mapa pra fazer um Ace Clutch com um AC4 dropada a favor da equipe da No Name vai dificultar bastante aqui o player já puxando uma teco teco será que vai encaixar pode fazer aqui o primeiro contato vai eliminar o Niezin que também já pega informação do player é ele 1 minuto e 9 no relógio pra orquestrar um milagre um milagre e bota milagre nisso que olha o Paquetá tá muito bem posicionado vai eliminar o EXP fim de primeiro Ralf 14 a 11 eu diria que 99 de aproveitamento total da equipe da No Name é realmente realmente uma primeira metade avassaladora a favor da No Name jogando com muita seriedade mesmo com o placar elástico eles conseguiram trazer ali as rotações sendo muito bem executadas uma leitura muito avantajada contra o time adversário e 14 a 1 não preciso nem dizer se no mapa anterior a gente teve um 12 a 3 ficou muito dependente do pisto 14 a 1 nem preciso comentar é que diria que mesmo a equipe da Jogo de Ouro vencendo esse pisto se torna uma situação muito inviável eles trazerem esse jogo de volta é nítido né equipe como você mencionou uma equipe nova uma equipe jovem tá buscando seu espaço agora é pegar essa vod aqui e devorar né tentar lapidar o máximo possível as arestas que foram mostradas olha só um CT reativo um CT que larga a ponta não joga default não joga 2-1-2 não joga 3-2 vai que no avanço massivo já consegue ali eliminar o macho macho que pega essa informação e situação agora de posicionar em angulações favoráveis a equipe da Noname e Gui vem aproximando consegue já fazer duas boas baixas com essa dual e olha roda roda é roda roda GC meus amigos porque aqui a equipe da Noname vai guivar esse bomb site da A pra jogar pro bomb site da B o Hugo que agora vem com essa neutralização pode acontecer ele elimina ali o EXP o Nienzin vai fazer esse contato eliminar o Nienzin é ele apenas sozinho aqui é jogar em time feita lá o avanço foi certeiro selão aqui funcionou funcionou consegue trazer esse pisto tão importante se eles querem sonhar em voltar com essa com essa com essa com essa nubes aqui realmente esse pisto era de extrema importância velhíssimo avanço ali pegando essa informação jogando em bloco o que não fizeram do lado TR acabam fazendo do lado CT que é justamente somar o bloco jogar com o bloco junto e trazer essas múltiplas eliminações trazer esses setups de trade kill mesmo com essa rotação que a equipe da Noname fez com essa leitura correta não foi suficiente pra conseguir esse pisto é o famoso as vezes o menos é mais é a equipe do jogo de ouro jogar com a famosa com os protocolos abaixo do braço fez um CT um tanto quanto atípico num pisto dificilmente a gente vê um rush massivo da equipe mas pode ser o famoso sair da zona de conforto sair daquela caixinha convencional que normalmente o jogo proporciona que bala que tapa pra cima do tontim vai trazer a vantagem numérica pra equipe da Noname mas olha voltando a ressaltar ali o pistol as vezes você fazer essas jogadas que tendem a surpreender pode funcionar duas vezes eu acho que já não entra mais uma vez ok duas vezes eu acho muito complicado e olha o round que a equipe da Noname pode trazer o Nienzinho fazendo um upgrade de armamento consegue uma capitalização o Paquetá pega o Elbode totalmente de lado guivou a região da caverna que não iam furar smoke vai cair o Ex-Spec aqui meus amigos é match point selão é aqui virou mera formalidade viu a questão de tempo a questão de pouco tempo pra gente ver a equipe da Noname ser consagrada como grande campeã o jogo de ouro não conseguiu trazer o seu mapa de escolha não conseguiu impor o ritmo aqui nesse mapa da Anubis e isso deixou a Noname muito confortável o resultado do primeiro mapa eu acho que reflete diretamente no resultado desse segundo mapa a equipe da jogo de ouro acabou ficando muita balada com a derrota do seu mapa de escolha não trouxe efetividade aqui na Anubis já era um mapa que a gente sabia da dificuldade que eles iam ter por ser uma equipe nova e por justamente não ter um conforto em jogar um mapa tão complicado como esse e digo mais o Iguin é o player que eu assim conheci agora e mais fura molotov que eu já vi na vida né tá lá senhoras e senhores a vantagem da Noname é valiosíssima vai caiu é o bode apenas EXP a equipe da Noname está uma kill para se consagrar campeã da etapa aberta da Gamers Club Hugo já achou o EXP e de costas vai ser pego vitória da equipe da Noname são os grandes campeões da etapa aberta selão